Fala aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patifo, sejam muito bem-vindos a Escape from Tarkov É um jogo russo muito louco mesmo, onde a pegada, mano, ele é um jogo de hate, tá ligado? Então você tem que entrar, você entra no servidor com a mochila, você luteia tudo que você quer e sai É isso, exatamente é isso, mas o jogo é muito bom, ele é muito tenso E eu vou mostrar pra vocês porquê, tá? Você clica aqui em Character, você tem o seu personagem, certo? Até se você clicar em Overall você vê ele, então esse é atualmente o meu personagem Você clica em Gear e você pode montar o equipamento dele, né? Então, por exemplo, você precisa colocar um Tactical Rig aqui Eu vou colocar, deixa eu ver, uma granadinha aqui fácil, né? Pra poder arremessar caso dê ruim Tem que colocar uma mochila Nice, né? Onde fica a mochila mesmo? Eu sempre perco, mano Pera aí, deixa eu ver se eu consigo clicar Tem algum lugar pra equipar a mochila, eu não sei onde que é Pera aí, vacilado, tava aqui, ó E se você tira, ó, você tem menos espaço no inventário, tá? Então você tem que colocar pra carregar mais itens Esse Gama Container aqui, esse é um negócio que salva os seus itens quando você morre, tá? Porque se você morre, você não perde o que tem aqui Então vale a pena guardar algumas coisas ali, mas depois a gente vai pensar Então eu vou colocar aí no loot da arma Deixa eu pensar aqui, eu vou colocar essa aqui, tá? Então vamos colocar essa arma primária Vou colocar, vou colocar, vamos ver Eu preciso colocar a headset, a headset eu não vou colocar não Mas eu acho que eu preciso, pelo menos realmente eu acho que eu preciso Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu não tenho não Beleza, eu tô com uma conta press aqui, tá? Uma conta de imprensa, eles me liberaram Uma coisa muito legal nesse jogo é que você pode Modificar a sua arma E você pode modificar tudo na arma Como vocês estão vendo, assim Então a gente tem de tudo aqui, você tem, por exemplo, lanterna Você pode trocar, tipo, o tipo da mira Que você quer, tá ligado? Então eu posso trocar aqui, colocar, por exemplo, uma mira dessa aqui, ó Tá ligado? Uma red dotzinha, pass Você consegue colocar cano com silenciador Mas você consegue mexer na arma inteira Olha que coisa incrível Mas o jogo é muito incrível, sério Ele tá fechado ainda, tá? Então ainda, vocês ainda não vão ter acesso a ele tão fácil Mas, mano, na hora que lançar Eu sinto que esse jogo vai ser muito foda Vocês vão ver na hora da gameplay Então você consegue mexer em tudo da arma Eu vou deixar uma arma só Deixa eu ver como é que mais eu tenho que fazer Eu preciso colocar o pente dessa arma aqui Que munição é a dela? 5.45 Então você marca aqui Deixa eu achar aqui qual que é a munição dela Então, beleza Então eu arrumei tudo aqui Já posso mostrar pra vocês No meu colete, no meu tactical rig Fica aqui os equipamentos rápidos Deixa eu ver Será que eu consigo só abaixar o som desse jogo? Essa é uma belíssima, né? Porque eu estou gritando horrores Ok, overall, vamos colocar aqui Depois eu preciso aumentar pra jogar, tá? Que o som é muito importante Então no meu colete Tá ali, por exemplo, pra eu fazer reload Então é no colete aqui Tá o cartucho da arma, tá ligado? Se eu deixar na minha mochila Eu não consigo recarregar Ele não pega na mochila Ele pega aqui no colete E recarrega a munição Então eu coloquei o cartucho de 5.56 O pente 5.56 Junto com a minha casa 34 Que é a munição Deixei uma granada de acesso rápido No meu container seguro Eu deixei um mapa A gente precisa levar o mapa Porque senão a gente não consegue abrir Tô levando o óculos que tem visão noturna Além da minha arma que vai ter lanterna Caso fique novo À noite Tô levando um magic kit pra casa De merda, né? E essa mira só que não devia estar aqui Você tem que organizar bem o seu stash É muito importante você ter um inventário bem organizado Certo? O seu personagem tem várias skills e tudo mais Mas é isso aí, ó Meu personagem ficou assim, lembra? Muda a aparência dele também Isso é bem legal Eu tô jogando no Yusek Mas você pode trocar Então vambora A gente clica em Escape from Tarkov Escolhe, né? Eu só tô com o personagem O PMC, né? Configurado A gente tem três mapas aqui O Customs Que é nível de dificuldade insano Factory que é insano E o Woods que é hard Eu vou colocar no Factory Porque o Factory é insano E o servidor tá muito cheio Olha aqui Caralho, cliquei no botão errado Factory Próximo Vou jogar no modo online E olha, toda essa galera tá aqui dentro Tá ligado? Tô assim É tenso demais Mas vambora Ó, tem gente procurando pro grupo Mas eu vou jogar solo Então o nosso objetivo aqui É entrar Lootar E sair O jogo demora um pouquinho pra carregar Ele tem que baixar todas as informações Então eu vou cortar E vou mostrar pra vocês Como é que é lá O jogo é muito bom mesmo Vocês vão ver, meus queridos Então eu já volto Quando eu estiver lá dentro Eu volto pra lá com vocês Estamos prontos, queridos É o seguinte Entramos aqui Essa é a minha arma, certo? Pra apertar esse botão aqui Eu ligo a visão noturna Tô ouvindo barulho já É o seguinte O respawn é aleatório, tá? Se você não jogar em party Você não vai nascer com ninguém Estamos aqui em uma das fábricas O jogo é muito lindo Ele é muito lindo mesmo Ele é muito tenso Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa rapidamente Aqui não tô conseguindo É porque o botão do mapa tá falhando Não entendi Ai, cacete Tem gente por aqui Eu vou tentar não fazer barulho Porque é o seguinte Além de lootear Tô ouvindo barulho de alguém, velho Tô muito tenso Você pode roubar o loot Você pode roubar o loot da galera Certo? Que aí é onde a parada fica tensa Porque você tá aqui jogando Nesse barulho tensíssimo Tentando roubar o loot dos otários Puta, mano Foi barulho, foi tiro em pé Deixa eu ver se tiro Tira a cara porque eu acho que ele tá de riff Esse arrombado aí Beleza, matei esse cara aqui Agora é hora da gente lutear ele Mas ele tava sem equipamento Sério Ele não tinha nada O cara veio sem nada, velho Então é aquilo, né? Você pode Como eu falei Caraca, aqui tem Se eu morrer eu perco meus itens Então vocês viram aquele... Tem cara próximo de mim aqui, velho Eu tô com um pouco de medo Pra ser honesto Vambora com cuidadinho, velho A gente matou um O problema é que depois a gente tem que achar a saída do lugar, né? Não quero morrer não, velho Morrer aqui vai ser muito triste, mano Não quero morrer Como vocês podem ver, ela é bem simples Vamos lá Vamos lá Não consegui lutear a mochila do cara velho Vai ser muito difícil sair daqui Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Então, vamos lá. Isso aqui tudo vale dinheiro, véi. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já sei porque não está abrindo o mapa. Eu coloquei ele aqui, né? Não, não. Inspector, viu? Cacetes e minhas presidências são muito tensas. Bom, a gente está na fábrica e a gente precisa chegar nos pontinhos azuis para sair. Eu não vou nem conseguir ver aqui porque está travando muito. Cadê? A saída é aqui em cima, ó. Preciso muito sair daqui, véi. Eu já me dei uma boa luteada até. Não fui mal, não. Já que dá para pegar mais, brother. Mas como eu só queria apresentar o jogo para vocês... Eu já me dei uma boa luteada até. Tchau. Beleza, matei 4 arrombados já. Tem alguns ali pra eu lutear, inclusive. Beleza, peguei a mão esquerda, uma bandage. Vocês viram que o grau de tensão é absurdo, né mano? Nossa, muito corpo, caralho. Vamos ver o que esse cara aqui tinha. Escopeta, eu vou roubar. Deixa eu ver se consigo abrir essa aqui. Esse aqui também tinha arma, hein? Uma arma igual a minha, inclusive. Vou rescoletar esse body armor, pesado. Body armor aqui, vamos colocar. Beleza, coloquei o body armor e ele tinha helmet também. Cara, esse loot já valeu muito a pena pra mim, velho. Eu vou sair daqui bem forte, mano. Só que eu não sei como que eu chego na saída. Esse que é o problema, né? E é aquilo, na procura pra saída eu posso ser baleado aqui. Vamos lá. 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 Tá aí um problema, eu não faço ideia de como sai do bagulho Mas é a primeira vez que eu jogo nesse pico aqui Eu joguei na floresta A floresta tá um pouquinho mais tranquila mesmo Caralho, a caça tá pesada aqui, leque Matei gente demais, mano Fudeu, mano, como é que eu vou achar a saída desse lugar? Eu não faço ideia, eu não faço a menor ideia de onde sai Ah, mas aqui ó, se eu ver na minha No meu mapa lá, banheiros, talvez eu consiga achar, né Vamos tentar chegar em algum lugar seguro aqui dentro desse banheiro mesmo Beleza Agora é a hora que a gente abre o mapa Locked, loot, important, unknown order Tá, então, eu queria saber onde exatamente eu tô Porque não tá muito claro Ó, aqui são os silos e pãs Eu acho que eu tô por aqui, ó Não tô? Não, eu tô no banheirinho, véi Puta que merda, eu não faço ideia Eu não tô conseguindo ler esse mapa Que é desesperador Banheiros, mano, banheiros parece muito aqui, né, velho Precisa deixar um corredorzão reto, ó Pelo norte da fábrica eu acharia um corredor reto Eu tenho que ver se... Tá ficando de dia, inclusive Caralho, eu não quero nem saber que porra que é essa aqui flutuando Ai, caralho, pessoal da puta, filho da puta Que cuzão, eu vi aquele corpo boiando e eu não entendi, velho Tinha um cara... Ah, velho, eu tava com o loot muito bom, mano Nossa, muito tenso, né, queridos? Bom, a gente finaliza por aqui esse vídeo Você tem experiência, você ganha novas skills Te matou bem, te foi bem, te não foi mal, não Eu só não sabia fugir Eu preciso conhecer melhor esse mapa Porque eu não sabia fugir, velho Se você vai sair dali, eu tava bem Mas foi uma... Ó, se vocês gostaram do jogo, se vocês querem mais Taca o dedo nesse joinha Muito obrigado por terem assistido Vai ter mais, mano Relaxa que vai ter mais, ó Beijinho Ah, já tô fazendo esquema pro Driz Poder jogar comigo Driz, Stere, Pedrinho Vai ser muito nóis jogar isso aqui em Squat Queridos, é nóis Um beijo Até a próxima E esse jogo tá longe de lançar, viu Ele tá pré-alpha ainda Então, quando ele lançar Aí o bagulho vai ser louco Imagina, lotado, aquele caos Guerra, loot Puta, vai ser muito nice Uh, só tô um pouco arrepiado Nossa, que jogo tense do caralho Deixa o seu like se você gostou E se você quer mais Um beijo Até a próxima Tchau